Bom dia, boa tarde, boa noite Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo Você que é inscrito Você que chegou aqui pelo Youtube Olha lá, Helena Chovendo É... Eu saí de lá chovendo, mas eu não imaginava que As redondezas também Iriam estar chovendo, beleza? Porta do vídeo de hoje Ensinamentos Que um humilde pedal Pedal simples Ele ensina pra gente, pra vida inteira Então a pauta do vídeo é essa É... Não é um manual de autoajuda Eu só quero que vocês percebam Quando vocês estiverem pedalando Um pedal mais longo Um pedal épico O quanto que ele ensina pra gente Né? Eu só vou É... Destacar cinco aspectos Que um pedal ensina pra gente Não eu ensino, Romulo Eu não ensino a ninguém, coitado, nem a mim Mas o que a bike Isso aqui Ensina pra gente Bem pessoal, eu acho que a primeira característica do ciclismo A primeira coisa que a gente aprende No ciclismo No pedal No pedal longo No pedal É ter resiliência Ou seja Se adaptar à situação Hoje está dando uma chuvinha aqui em Vilhena E a gente que pedala Está passivo a... A várias intempéries Então está passivo a chuva Está passivo a furar pneu Está passivo a... A um problema Mecânico Ou até mesmo Um problema físico Psicológico Sei lá É... então A gente tem que... Resiliência A poder de adaptação A situações E desse mundo que a gente está vivendo hoje Se a gente não tiver essa característica Eu acho que a gente perde muito Agora que eu vou falar mais São cinco, tá? Um pouquinho de barro Bora O pedalzinho eu acho que vai dar 60 km Mas é bem plano É bem tranquilo Me acompanha aí Que lá no final eu quero mostrar a coisa pra vocês E continua com a pauta Às vezes você já saiu pra pedalar em grupo E... Ficaram bem pra trás A negada pegou quente com você Ou Você Decidiu se vingar E falou assim Ah Vou pedalar com aqueles iniciantes lá E vou deixá-los lá pra trás Ou você Botou no talo numa subida Chegou lá em cima Quase vomitou Cuspiu o intestino e o pulmão Isso ciclismo Analisa O que ele está querendo ensinar pra gente aí O que vocês acham? Está querendo ensinar pra gente? Respeito Eu sei que eu sou peba Então Eu sei onde é o meu lugar Entendeu? Então eu acho que a primeira lição Que a bike ensina Não eu Mas a bike ensina pra gente É respeito O que vocês acham? Aquela matinha ali É reserva De minas de água Porque tem muitas nascentes de água aqui em Vilhena E esses rios nascem aqui E descem aí É... Rio Roosevelt Melgaço Pimenta Tem muitos rios Bem Bora falar de Outro ensinamento Estradão moçada Quem não gosta hein? Quem não gosta de um estradão? Eu acho que é outra Outro ensinamento Que A bike Acaba trazendo pra gente É o de paciência É... Hoje eu queria Visitar um local Que é a 30km de De Vilhena Então dá 60km aí de volta né? E aí você Não adianta você fazer Nada Acima daquilo que você Pode fazer Você tem que respeitar seus limites Então Tem que ter paciência Quando eu comecei a pedalar Eu queria pedalar fazer 40km E voltar pra casa rapidinho Uma loucura E na verdade Não é essa a ideia do pedal Pedal sem compromisso né? A paciência tá muito ligada A você se desligar um pouco É... Da vida Apressada Mas eu acho que o ponto principal pessoal É a paciência É você ter paciência com a sua vida também Um pouco Não se cobrar demais Bem pessoal Deu uma sujadinha na bike né? Tem uma laminha aí Mas olha que lugar legal Top 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 Esses lugares assim Que são legais pra gente pedalar né? Não sei se dá pra vocês verem ali ó Lá Vai lá Muito top aqui O lugar Depois eu vou fazer um vídeo desse lugar Depois eu vou fazer um vídeo desse lugar Que tem uma serra bem legal pra descer ali E tem ali Aqui É um lugar muito bom pra pedalar Viu gente Bem Outra característica que é muito importante Bem pessoal Tá nesse lugar top aqui Eu acho que é uma outra lição que a bike ensina pra gente A gente ser resistente Ter resistência em relação às coisas que a gente passa Então ela ensina um pouco a gente a resistir A controlar um pouco a dor A controlar um pouco o esforço Né? E contemplar lugares Legais como esse aqui ó Que valeu muito o pedal Né? Isso é muito bacana Bora Continua Bem pessoal Tô a 31 quilômetros 31 31 KM de Vilhena Agora são 5 e 10 da tarde Eu vou subir Aquela serra aqui Tá? Ali tem um riozinho Chique demais Chique demais da conta Esse lugar aqui é fantástico Eu não imaginava O pedal de hoje Era pra A pauta é justamente falar sobre O que o pedal pode nos ensinar Mas também eu tinha uma pauta oculta Que era Chegar até um local Acabei não chegando Porque tem Muito Pequena trilha Eu não encontrei Mas eu queria que vocês me acompanhassem No próximo vídeo Porque já deu pra sentir Que tem uma palinha De uns lugares bem legais aqui E no próximo vídeo Eu quero falar um pouquinho sobre isso Continua girando aí a nossa pauta Aí moçada Venci Uma serrinha Muito top ali atrás Mas venci Não tirei Não Fui na coroa Na A50 Mas subi Ela tem um top Depois tem outro top Tem outro top Mas vou fazer o vídeo Pra vocês verem Bora Eu acho que o último Ensinamento da bike E o mais importante de todos Pra nós seres humanos Limitados E falíveis É a humildade A bike ensina a humildade Pra gente Porque ela mostra As nossas limitações Ela fala Olha bicho Você não dá conta E aí você Você não acredita Né Se alguém falar isso pra você Você fica bravo Mas quando você vai pedalar E aí você tem que descer Na bike Numa subida Ou Você não acompanha A galera Ou Tu morre Vomita Aí você entende O real significado De humildade Embaixar a cabeça E aceitar Que a gente não consegue Vencer todas E a bike Ela ensina isso Não é O professor O ser humano Um texto É esse bichinho aqui Esse espaço aqui Que a gente tá Esse aqui Esse aqui ensina Tá Bem Termino essa pauta Se gostou do conteúdo Se inscreva No nosso canal Pedal Sem Contramisso Se gosta das nossas temáticas Bora pedalar Pedale Da forma como for Tá Sem compromisso mesmo Porque bicho De compromisso Já basta a vida Bora